Fala galera, tudo bem? Estou dando aqui mais um vídeo para o canal Hoje é um vídeo aqui galera de Trazendo um vídeo aqui galera de Mostrando todas as minhas Beyblades, as Beyblades que eu tenho na minha coleção São muitas galera, vamos começar aqui Por parte, vamos começar aqui Galera, pela As minhas primeiras Beyblades E depois a gente vai começar pelas Que a minha primeira Beyblades galera foi Essa aqui ó, foi a Victory Valkyrie Burster Minha véia é bom, não vem com borracha Com o problema dela, mas Essa é Bey, ele pode Muito fácil galera Mas assim, ele é Vem com até com peças de gol Para vocês se divertir, mas para o competitivo Galera, só naquela época Porque agora não dá não Vamos agora para outro Bey galera que é O meu O meu, vocês estão pensando que é o Qual? Sim galera, é esse aqui ó Sprigam galera Sprigam, o Sprigam S1 Esse é o Sprigam galera Que eu ganhei mano Que é da Hasbro aí ó Se vocês querem aí ó Os Codigueiros de plantão aí ó Toma aí ó Pode pegar aí o Cod Se você joga aquele jogo Da Hasbro Um jogo legal Eu já joguei muito galera E eu tinha muitos Beyblades Vamos agora por parte galera Vamos Eu também pelo meu Storms Pride Esse aqui ó O brabo Esse aqui galera Eu ganhei de um amigo mano Que foi Vitor E ele é muito bom Ele veio com a United Que é Pro competitivo Que é muito bom galera Mas não sabe Essa United aqui não É aquela Original Mas é muito bom Pra me divertir com Com buss legais Então Muito bom Vamos agora Por parte também Vamos aqui ó galera Cadê 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 Rapaz Galera Esse é o outro Beyblades Deixa eu só achar As peças dele Galera Já volta aqui Então galera Voltei É o Octavor Galera Assim O Octavor Me esqueci A Sileia 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 Me esqueci O Driver Me esqueci A galera Tá um pouco sujo É porque Eu me esqueci De lavar Mas ó O Octavor Bem Muito legal Muito legal mesmo É muito bom Pra se divertir Vamos agora Por parte galera Vamos por Heroes Ah descobri Para os códigos De plantão Aqui ó Me esqueci Esfocar aqui galera Já vou Bom galera Voltei Esse aqui é o Heroes Que eu tenho aqui ó mano É o Heroes Eu me esqueci o nome E essa puta verde Claramente Para os códigos De plantão Aí eu foco Focou E vamos agora Para o outro galera Vamos agora Para o outro Que é O É um combo É um combo Galera É um combo Então vamos mostrar Primeiro esse aqui ó Que é o meu X-Kellions O disco dele tá errado Tá no Tá no Storm Spryden É Mas assim Eu troquei de disco Não sei porquê Mas é o X-Kellions Me esqueci o nome do driver Me esqueci O nome do disc E do driver Me esqueci Mas esse X-Kellion é muito bom Mano Ele é muito bom E também E também viu E o Yugi E o Yugi E o Adrian Nossa Ele vem com esse combo Ele é muito pesado Galera Muito bom Tem um combo do Kerberus Com ele mano Que é muito bom mesmo Vamos aqui galera Dar um pause aqui E já volto Pronto galera Esse aqui é o Horrozu Mano ó Horrozu Esse driver Me esqueci Eu chamo ele A puta viúva E não tem código Infelizmente Então vamos aqui agora Pegar o outro B Vamos dar um corte aqui galera Galera como posso falar Esse B aqui Galera Ele tá quebrado Pra salvar um Ele tem que sacrificar E eu acho que Ele vai voltar Ele vai voltar Eu prometo que ele vai voltar Eu prometo Então agora galera Pro outro Que é o Genesis Nossa É sério Eu tenho esse B Mano Ele é bom Mas ele é clode muito rápido Então Esse B Ele já perdeu Pra tampinha É sério Você não vai acreditar Mas ele é clode fácil Pra tampinha Por isso que pareça Vamos agora Que galera Show Então tá aqui um combo Já vou Bom galera Vou ter aqui Finn Griffith É o booster E a ponta É aquela do Dunsizer Não me lembro Como o nome dela Olha galera Que esse combo aqui É muito bom galera Muito bom mesmo Pra se divertir E vamos pro outro Que é um combo galera E é o Troom Tormann Que é do Jim E a ponta também Tá muito suja galera Deixa eu desculpa E véi Deixa eu dar uma limpada Já vou De uma limpada Galera Tipo Uma limpada bem legal E esse é o John Tormann Ó Desculpa aí galera Tô passando aqui Sem deixar O código Mano Ó pra isso Ó que mole Ó que mole Eu tô dando aqui Pros código De plantão Ó galera Que Finn Griffith Ó Tá focando Tá focando Peguem aí galera Excelion Tá focando Tá focando Peguem aí E Adrian Tá focando Focou de boa Peguem aí E John Montor Peguem aí Vou botar aqui galera E já vou Agora que o negócio Tá ficando bom Esse aqui galera É o Real Salamander É Don't You E me esqueci A Hell Mas o que é Hell Aqui o código De plantão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bocou E esse Esse aqui Já vai começar Aqui galera Negócio do de Ó Vou mostrar aqui Já vou Bom galera Voltei mano Ó Esse aqui galera É um combo Que eu não uso É que ele Eu perdi As peças dele E ele Tá bugado Então por isso que Esse é um combinho Tipo assim Essa ponta do Legend Mano Veio no meu Ivron bugado Que ele gerava Anti-horário Sim galera Por incrível que pareça Agora deixa eu mostrar Aqui galera Meu combo Já volta Bom galera Voltei Ó mano Esse aqui é o meu Zutron Ele tá quebrado aqui Mas É quase 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 Supremo Agora Aqui que começa A ficar bom Que esse combo Não eclode Ó A verdade é de eclode Ele é eclode Mas assim É muito difícil mano Esse aqui é meu Ivron É Lama eu não conheço Desconhecida E a ponte é a Orbit Agora galera Que vai começar O bom amigo Só os combos dojo Ó Esse aqui é o Revive Phoenix É One É Não É Me esqueci E também esse aqui É o Eleven Turn Não Esse aqui é Me esqueci Agora esse é o poderoso Chosex Aquiles Double O Dimension Ó Aqui sim Ó Vocês vão ver ele agora Pera aí Dá um corte aqui bem rápido Sim meus amigos Aqui é o Bunch Stop Ele na cabeça Ele é original Takara Tom E é um bait Muito bom Ó como é ele Muito lindo Vamos mostrar aqui o outro Como eu falei que agora Vou começar os dois Ó esse combo aqui Esse é o Slash Dragon Double O Ó que tá Nossa Esse aqui é o Brebo Esse aqui é o Bom Agora vamos para o outro Galera aqui É o Cortezinho Bom Bom Estamos aqui ó Esse aqui galera É o meu Venom Diablo E é o meu Venom Diablo